Olá pessoal, nessa segunda parte do tutorial vamos aprender a animar o pulo do coelho. Selecione o coelho e arraste para o início da cena, para dar espaço para o movimento completo do pulo. Segure a tecla Shift e clique nos quadros 10 de cada camada para selecioná-los. Clique com o botão direito do mouse e escolha inserir quadro-chave. Faça o mesmo no quadro 15. Vamos iniciar a animação arrastando o coelho levemente para o lado direito. Para completar a animação siga o passo a passo do vídeo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti